Mas é fato, as pessoas estão preocupadas, o país vive a pior epidemia de dengue da história. Pela primeira vez e de forma vexatória, dois presos fugiram de um presídio de segurança máxima e há 40 dias o ministro Ricardo Lewandowski não conseguiu capturá-los. O horizonte econômico não é bom e o país só está de pé do jeito que está por causa do agro, porque o agro é o motor da nossa economia e o presidente da república chama o agro de fascista. A educação não vai bem, então o brasileiro não é bobo, o brasileiro sabe o que é que está acontecendo e não adianta mais insistir em cortinas de fumaça. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia da semana que acabou de se iniciar e o desespero, o desespero da petralhada está gigantesco. Ontem mesmo tentaram barrar um evento para homenagear Michele Bolsonaro. Cara, para que? Para que? Por que? Por que esse ódio tão grande do Bolsonaro e da sua esposa e de quem gosta dele? Ao invés de governar o país, eles ficam com essas balelas aí, desviando o foco. É um desvio de foco. Estão fazendo tudo isso para desviar o foco, porque o Barbudinho está sem popularidade e o risco de queda está gigantesco. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Deixa o seu like se ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva e bora para o vídeo. No fim de semana, movimentos de esquerda realizaram atos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O protesto do PT ocorreu em dezenas de capitais. No entanto, a manifestação, que era uma tentativa de responder nas ruas ao ato convocado pelo ex-presidente na Avenida Paulista no mês passado, teve baixa adesão. Em Salvador, o chamado Dia de Mobilização Social de Luta pela Democracia reuniu, de acordo com o monitor do debate político no meio digital da USP, aproximadamente 1.700 pessoas por volta das 4h30 da tarde de sábado, no horário de pico do evento. Houve a medição do pessoal da luta? Parece que sim, Augusto. 1.700 pessoas. E a Gleisi Hoffman, presidente do PT, participou do ato na capital baiana. Ela tentou amenizar o resultado decepcionante da manifestação esquerdista e disse que a intenção é fazer atos pelo Brasil inteiro, independentemente do tamanho. Ainda durante seu discurso, o Gleisi voltou a fazer acusações contra Jair Bolsonaro. Nós temos o devido processo legal para que esse devido processo legal seja o berço das investigações. E é isso que a gente quer, porque terminando as investigações, gente vendo a responsabilidade, independente de quem for, se é militar, se é civil, se foi presidente da república, se é deputado, se é parlamentar, tem que ser responsabilizado e pagar pelos seus atos, seja qualquer forma de pagamento, inclusive com a restrição da liberdade. Então, Bolsonaro não pode ir para a rua querer a conciliação do Brasil quando ele atentou contra isso e quando ele atentou contra a estabilidade das instituições brasileiras, mas também de toda aquela política que nós tínhamos de construção do país. Então, gente, eu queria saudar vocês, agradecer todos os companheiros que estão aqui, agradecer os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e fez todos os esforços para que a gente estivesse aqui e estivesse em vários lugares. 110 mil telas acompanhando, sintonizados aqui em Oeste Sem Filtro nesse momento. Silvio, eu quero te ouvir, você é o autor da capa desta edição da Revista Oeste, que tem tudo a ver com o resultado desse final de semana pífio e desastroso das manifestações. Está aí, então, na capa, a gente exibindo o governo derrete sem apoio nas ruas e nas redes sociais. Lula convive com nuvens negras no horizonte econômico e uma gestão desastrosa em áreas sensíveis como saúde, educação e segurança pública. Vai lá, Silvio Navarro, com você. Paula, o PT não junta a gente, vamos usar o português o mais claro e didático possível. O PT não junta mais gente. Não junta, não junta ninguém. Então, não tem multidão nas ruas, não tem multidão nas redes sociais, só consegue reunir 50, 60 pessoas de forma controlada quando a CUT convoca determinado evento ou quando precisa da ajuda do PSOL, que é um partido satélite do PT na esquerda, mas que consegue reunir um público um pouco maior porque é o público das universidades, é aquela bolha ideológica. O PT é um partido analógico, um partido que ficou no passado. O presidente Lula é o melhor exemplo de alguém que envelheceu muito mal e, com ele, o PT, obviamente. Porque o PT é o Lula e o Lula é o PT, a ponto de ele não querer, inclusive, fazer um sucessor. Não fez. O PT hoje não tem quadros. Me diga um ministro, um ministro que tenha tido uma boa ideia em 15 meses. Um ministro que tenha feito um projeto. Me diga o nome de um parlamentar do PT que tenha subido à tribuna da Câmara dos Deputados ou do Senado e feito um discurso que preste. Não tem ninguém. Não tem ninguém. É um vazio de ideias. É um partido que, semana passada, eu utilizei, inclusive, a expressão sobre o presidente Lula, que eu disse que ele é um fóssil político. Então, o PT envelheceu com ele. É claro que as pessoas não vão comparecer a esse tipo de evento para falar em defesa contra o golpe, o golpe do algodão doce, as instituições, a democracia. O Lula não gosta de democracia. Se ele gostasse, ele não teria estendido um tapete vermelho para o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Não diria o que diz sobre Vladimir Putin. Não estaria atacando os Estados Unidos e o dólar como moeda corrente internacional a favor da China, aproximando o Brasil do lado errado da história. Não teria feito a tragédia que fez ao se posicionar ao lado dos terroristas do Hamas contra todo o povo judeu, numa declaração antissemita. O primeiro presidente do Brasil a ser chamado de persona non grata em outros países. Portanto, esse é o retrato do que a gente está vendo. Ele está lá. O mandato dele termina em 2026. Mas ele vai fazer o quê até lá? Ele é dependente exclusivamente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É um governo que está pendurado no Supremo Tribunal Federal. Não tem voto para nada. O PT, toda a bancada de esquerda, e aí colocam outros satélites, o PSOL, o PV, PDT, todos eles juntos têm menos cadeiras do que o PL, por exemplo, que tem 99 deputados. Todos eles. E no Senado, ele só consegue algum tipo de avanço quando a pauta interessa também aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um governo que tinha prazo de validade e esse prazo, eu repito, expirou muito cedo. Vamos ver qual é a próxima cortina de fumaça. Piotr, lembrei de você aqui porque o ato em São Paulo foi realizado em frente à Faculdade de Direito aqui da USP, no Largo São Francisco. Entre outros motivos, eles disseram que escolheram porque lá que foi redigida, foi assinada tal carta pela democracia que você sempre comenta, né? Também foi uma outra forma de evitar a comparação com o ato aqui da Avenida Paulista do último dia 25. É que o centro de São Paulo é um pouco mais apertadinho, né? Pra tentar dizer que estava cheio. Mas, primeiramente, eu vou à Glaze, ela falou em Estado Democrático de Direito, isso que ela falou no palanque? Ah, indevido processo legal. Indevido processo legal. Bom, ou ela não sabe o significado disso ou simplesmente ela ignora o fato de que nenhuma dessas coisas está acontecendo no país em relação, por exemplo, ao que ela diz o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por ser ex-não deveria estar sendo julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas enfim, a Glaze tem lá suas convicções. Agora, pelas fotos que a gente viu ali, as imagens, está mais próximo do não foi ninguém do que flopou, né? Porque flopou, eu acho que devia ter um pouco mais de gente, né? Quando você flopa um evento, eu ia ter ali mais carrinho de cachorro quente, pipoca, essas coisas, né? Explica o que é flopar, Piotr. É, flopar, tá bom. Também é uma expressão nova, não é da minha época, não. Flopar é quando não deu certo, é isso, né? Não deu certo. Todo mundo ia para lá, não foi. Mas isso não é flopar. Flopar tem que ter um número um pouquinho maior, eu acho. Isso é o famoso, quase não foi ninguém. Olha, impressionante. Quantos que tinham lá na Bahia, segundo a Universidade de São Paulo? 1.700 no pico. Não, eu estou vendo aqui, no Poder 360, eles fizeram uma foto com drone, eles escreveram o seguinte, o Poder 360 fez fotos de alta resolução com drone e contou um a um os presentes no horário de maior concentração e chegou a um público de 1.347. 1.347, Augusto. Mas de acordo com a USP, 3 milhões. Que é uma cifra aproximada, mas muito perto do número de presentes, a manifestação. Ele não mais faz contar um a um. É. É um vereador em Itacoaritina. Se você puser uma imagem dessa no celular em que você pega e aumenta a tela, você consegue contar também, né? Porque, não, foi... Esse é o tamanho da esquerda brasileira, esse é o real tamanho. E eu vou me juntar ao Silvio aqui, a esquerda nunca juntou gente para valer. A esquerda, quando juntava gente, ela estava do lado de outras pessoas. Vamos imaginar, ela vai dizer que ela foi responsável também pelas diretas já. Não, não foi. Ela fazia uma pequena parte. Ali não tem nada a ver com o Lula. O Lula não era metade do que ele imaginava que seria. Então, muito longe disso. Aí, quando você fala na questão do Collor também. Ah, sim, mas eram os brasileiros todos, não era um partido. Sim, o PT. Mas o Lula perdeu a eleição para o Collor e depois perdeu duas vezes para o Fernando Henrique no primeiro turno. Então, dali não saía um PT tão forte. Quando foi vencer uma primeira eleição presidencial, foi, na verdade, num cansaço do PSDB, devido, inclusive, ao problema de falta de energia, aquela questão toda dos apagões. Um Fernando Henrique que não mergulhou na campanha por convicções próprias e José Serra quase que ficou sozinho e, mesmo assim, só foi ganhar no segundo turno. Nas duas eleições do Lula, ele ganhou no segundo turno, nunca no primeiro turno. O tamanho do PT é esse, porque todas as outras manifestações, e eu já contei isso aqui, mas eu vou me lembrar. Uma vez eu estava numa manifestação do PT aqui, eu estava lá do outro lado da Paulista e fecharam o metrô, por uma razão de segurança, porque não tinha nem tanta gente, e eles punham as pessoas assim, próximas às esquinas, nos cruzamentos da Paulista. No meio do quarteirão, que na Paulista é gigante, não tinha ninguém. Mas só para dizer que, ó, da extensão da rua Y até... Eu sei porque eu vi isso daí. Esse é o tamanho real do PT, esse é o tamanho real da esquerda. Daí, obviamente, que o cidadão brasileiro, que é um sujeito muito bem informado, de que, sim, tem boa memória, se pergunta sobre... Bom, o Lula foi eleito, é a decisão do TSE, esse é o presidente do país. Sabe, tem uma coisa também? Pode parecer bobagem, mas nós estamos conversando agora, falando sobre o PT, né, e os movimentos de esquerda. Pode parecer bobagem, mas nós viemos de uma notícia sobre o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, que tinha a bandeira do Brasil atrás, eles com a mão no peito, ouvindo o hino, em respeito. Aí você pensa no 25 de fevereiro aqui na Paulista, um mar de girassóis, verde, amarelo. Aí você pega o 7 de setembro do Lula e da Janja. 7 de setembro, nossa independência, vamos celebrar o Brasil. A Janja é de vermelho num claro deboche ao brasileiro. Aí você pega essas imagens da esquerda, é vermelho, 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 vermelho. Então você vê, não tem a celebração do nosso país, das nossas cores, do nosso hino, dos nossos símbolos. Não tem a celebração do agro, por exemplo. Eles odeiam o agro. O agro é fascista, como disse o Lula numa entrevista para o senhor que disse o senhor não deve nada à justiça. Então você não vê essa identificação natural com as raízes do seu povo. Agora, quero só trazer mais uma coisa. Essa brilhante capa do Silvio Navarro, o sistema está tão incomodado com a verdade. Onde estão as investigações sobre as milícias digitais? Porque essa brilhante capa do Silvio Navarro, há um ataque orquestrado nas redes sociais ao brilhante jornalista Silvio Navarro, porque ele mostrou a verdade, que o governo está derretendo, que o governo não tem dinheiro, não tem votos. Tenta uma relação de qualquer maneira, nada republicana, com um judiciário ativista. Alguma coisa me diz que o sistema está sentindo que o povo brasileiro está dizendo, chega, nós vamos tomar conta do nosso país, de maneira republicana, respeitando a Constituição, mas nós vamos fazer pressão no Senado, nos parlamentares, no Congresso, e mostrar o que de fato está acontecendo no Brasil. Um governo que derrete aqui dentro, mas derrete lá fora também, como o Silvio diz, que é apaixonado pelo Hamas, recebe cartinhas de agradecimento de um grupo terrorista, que estupra e mata mulheres, idosos, degola bebês, que recebe navios iranianos, Deus sabe o que tinha dentro desses navios, porque a Polícia Federal não disse, que tem linha direta com o resbolar, com o que há de pior no mundo. É por isso que há esse ataque hoje ao Silvio e a esse veículo, porque a verdade está seguindo o seu caminho. Bom, pessoal, é isso aí, né? Caminho para o final. Em apenas um ano, os caras já caminham para o fim. É uma doideira, né, gente? É uma doideira. Infelizmente, nós estamos nesse barco aí e podemos afundar junto com esses caras. É triste, é triste, porque se ninguém fizer nada, esse barco vai afundar, gente. Se ninguém fizer nada, esse barco vai afundar. O Brasil pode ser grande, pode ser muito grande, como era grande o Titanic, né? Ninguém acreditava e acabou naufragando. Tomara, tomara que seja feito alguma coisa antes que o estrago seja maior. Tomara que alguém haja e tire o Brasil desse buraco. Os caras estão furando o próprio barco, furando o próprio navio em alto mar, propositalmente. O motivo não dá para a gente saber, mas está afetando toda a tripulação e destruindo a tripulação, né? Infelizmente. Deputado Petista quer criar cota para artistas, mulheres em shows. Ah, bicho. Olha, está vendo? Está vendo o que os deputados do PT querem? Está vendo, cara? Dá para acreditar numa coisa dessa? Dá para acreditar, cara? Quantos lugares não tem saneamento básico? Quantos lugares, cara? Quantas pessoas estão passando necessidade? O país precisando de geração de emprego, precisando de muitas coisas, de saúde, de escola e o deputado. E tem gente, bobó cheira cheira que eu falo aqui, né? Tem muito bobó cheira cheira, velho. Vai lá e aperta o botãozinho desse cara. Cara, o que ele está fazendo para o povo? O que esse deputado está querendo fazer para o povo? Gente, no mínimo aqui, no mínimo isso aqui tem alguma coisa por trás. Não, 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 não adianta me convencer que não tem, que é difícil. Me convencer que não tem alguma coisa por trás disso aqui. Ah, não. É surreal. É surreal isso, é esse tipo de notícia. O cara quer criar cota para artistas mulheres, hein, show? Que seja mulher, que seja homem, mas aí é brincadeira. Quer criar cota. E aí? Quem que vai pagar essa cota? É o povo, né? É o povo. O que disse o embaixador húngaro ao Itamaraty sobre estadia de Bolsonaro? Os caras ficaram preocupados com esse vídeo aqui de Bolsonaro, né? Isso aqui mostra que eles têm olhos e ouvidos em muitos lugares, viu? Essas imagens aqui mostram que eles têm olhos e ouvidos em muitos lugares. É apenas uma demonstração também de poder isso aqui, é uma demonstração de força. Como que eles conseguiram essas imagens, né? E assim, pô, do jeito que está as coisas, acho que todo mundo iria pedir uma ajudinha, né? Ele fez isso aqui, eu não chamaria ele de covarde, não. Então, muita gente teve que fugir aqui do país para não ser preso, sem saber o motivo, né? Preso por opinião política. Isso aqui é doideira. Pessoa ser presa por ela ter uma opinião política, nunca aconteceu isso no Brasil, né? Michelle é homenageada no Teatro Municipal de São Paulo. Ah, então a homenagem realmente aconteceu sobre uma multa de 100 mil reais. Parece que um cara lá pagou, né? Pagou a multa, porque o juiz proibiu e colocou uma multa de 100 mil reais. É sacanagem. Caras querem, a qualquer custo, cara, parar o Brasil. Revira a volta, jornalista do NIT diz que não há provas que Bolsonaro pediu asilo político. Pode ter pedido, né? Pode ter pedido, porque ele deve estar, sim, com medo de ser preso, porque ele sabe que os caras não vão sossegar enquanto não colocarem ele na cadeia. Bolsonaro na embaixada prisão preventiva vai depender de morais. Será que podemos ter o Bolsonaro preso nos próximos dias? Após estadia de Bolsonaro em Embaixada Itamaraty, chama o embaixador húngaro para esclarecimento. STF arquiva processo contra Kassab por doações da Odebrecht. Ai, ai, é sério, gente. É sério que esse país pode ser chamado de sério. Dá para chamar um país desse de sério? É impossível, né? Os caras estão perseguindo uma mulher que foi homenageada em São Paulo, colocando uma multa de 100 mil reais, caso a homenagem acontecesse. Uma homenagem, multa de 100 mil reais. Aí, o STF arquiva processo contra Kassab por doações da Odebrecht não declaradas. Algo muito doido está acontecendo ali dentro. Só que ninguém pode falar nada, né? Janaína Pascoal Sefilia ao Progressistas e pode ser candidata à vereadora. PF já sabe para quem. Mauro Cid enviou os áudios com críticas amorais. Não pode criticar mais também, né? Está feio o negócio. Permanência de Bolsonaro em Embaixada da Hungria pode justificar restrições mais rígidas. Bom, pessoal, o que temos de notícia é isso aqui, né? Muitas barbaridades, muita coisa ruim acontecendo. E só Deus pode livrar o ex-presidente Bolsonaro. E Deus o livre, livre o povo brasileiro também. Das mãos de quem quer fazer o mal para o nosso país. Não estão querendo governar. Estão tentando fazer o mal ao país, infelizmente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.